Daniel, você acha que a anistia para os ilegais pode realmente acontecer? Se você olhar os meus vídeos desde o começo desse ano, quando eu falo sobre isso, você vai ver que eu sempre tentei traçar um perfil muito pé no chão com relação a isso, né? Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. Se não acontecer, Biden não se reelege, tá? Isso eu falo pra vocês com muita, muita certeza, né? Ele tentou já três vezes, tá indo pra quarta tentativa. Cada hora tira uma coisa, ah não, vamos tentar negociar isso, vamos tentar negociar aquilo. Mas quando a gente fala de anistia para a imigração, principalmente num período pós-pandemia, onde muitos americanos estão desempregados e a grande maioria deles está desempregado voluntariamente, porque ele não quer se colocar na vaga de trabalho. E muitos estrangeiros estão se candidatando nessas vagas, principalmente os estrangeiros que estão dentro dos Estados Unidos, legalmente, com algum outro tipo de visto. Eles estão aplicando aí os seus EB2, os seus EB3, e estão vindo muitos processos aprovados, porque realmente essas pessoas não estão encontrando trabalhadores dentro do mercado. Então essa é uma situação que eles mesmos se colocaram, e a gente sabe que aí num curto período de tempo o dinheiro vai acabar, essas pessoas vão ter que voltar ao mercado, essas pessoas vão ter que voltar a trabalhar, e não vai ter vaga, né? Então aí a gente vai ter um problema maior ainda e mais sério ainda, talvez aí lá para o final do ano que vem. Mas isso é uma coisa que o Biden vai ter que se preocupar depois. Por quê? Na hora que nós tivermos aí uma nova campanha para a reeleição do presidente Biden, eu duvido que ele vai conseguir o mesmo apoio que ele conseguiu, se ele não aprovar pelo menos alguma coisa. Se ele não der pelo menos ali um pão em circo para o povo, para as pessoas enxergarem que alguma coisa foi feita nisso. Porque esse foi um dos principais motes de campanha dos democratas. E isso foi uma das coisas que levou o presidente Biden e a vice-presidente Kamala para a presidência e a vice-presidência. Então quer dizer, se ele não fizer nada até a hora da aprovação, até a hora da reeleição, eu acho que ele não se reelege. E aí deve vir um republicano sim com muita força para cima deles para tirá-los de lá. Porque isso foi uma grande promessa de campanha, né? Assim como houve uma promessa de campanha com relação à fronteira, e essa promessa não foi cumprida, pelo contrário, né? Desempregou um monte de gente, entrou um monte de gente aí ilegal, poluindo o mercado de trabalho, inclusive. Eu falei várias vezes isso com vocês. E as consequências negativas que isso vieram trazer na consequência, na sequência, aliás, dessa situação toda. Então se ele não fizer, ele vai ter problema. Mas eu não acho que vai sequer chegar perto daquilo que foi prometido na época da campanha. Vai ter alguma quireirinha que eles vão soltar ali só para realmente tentar mostrar olha, nós estamos tentando, nós estamos fazendo. Os outros ali é que não aprovam. O que não é verdade é porque os democratas têm sim a maioria no Congresso e eles conseguem aprovar se eles tiverem força política. O problema é que nem eles mesmos estão querendo aprovar isso.